Quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, a verdade é que Bolsonaro, mais do que qualquer um dos recentes presidentes da história política nacional, ele sabe controlar o espetáculo. Sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes quero lembrar da importância que tem de que você se inscreva em nosso canal, de que você continue compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais e se nós chegamos até aqui é porque sempre contamos com a sua participação, o seu envolvimento e queremos continuar e ampliar esse envolvimento, então compartilhe em suas redes sociais. Convide seus amigos a se inscreverem e ativarem o sininho, se puder participe de uma das alternativas de apoiamento ao canal, ou no superchat quando ele estiver ativo, no apoia-se ou em depós na poupança. Como eu sempre digo, se ainda assim sobrar tempo, nos acompanhe em nossas redes sociais. Essa semana serviu mais uma vez para demonstrar o quanto o presidente Bolsonaro sabe comandar o espetáculo. Ele atrai para si toda a ira de mídia, da oposição, de segmentos do judiciário, dos isentões em geral. Ele consegue manipular a imprensa de uma forma, até certo ponto, pueril, mas é de uma habilidade que ninguém pode negar. Porque o Bolsonaro consegue tratar os jornalistas dentro do nível mental e intelectual dos jornalistas, que é algo próximo do chão ou uns 10 metros abaixo do nível do chão. Porque os jornalistas do dia de hoje, se tem algo que os marca, é a estupidez e a incapacidade mental. São desqualificados, são despreparados, não possuem leitura, possuem muita informação tecnológica. Mas não possuem nenhum nível de leitura ou de compreensão da realidade, além daqueles limites ditados pela estupidez de quem foi formado dentro da escola de Paulo Freire. São analfabetos em sua plenitude, são analfabetos, como se dizia antigamente, de pai e mãe. E parece que não se dão conta dessa incapacidade mental que os move e que os sustenta. Se tivessem que caminhar e fazer uma pergunta, não conseguiriam. Porque não teriam essa habilidade. Porque não teriam essa capacidade. Porque não teriam o discernimento de dar um passo e abrir a boca para falar. Então, eles acabam sendo vítimas, joguetes, acabam sendo verdadeiros brinquedos nas mãos de alguém que é astúcio, que tem uma astúcia para trabalhar com a imbecilidade da comunicação. Essa semana foi muito gritante, foi muito estapafúrdia essa situação. O Bolsonaro inventou que faria um churrasco. Durante três dias o Brasil só falou nesse churrasco, o Brasil da mídia. E a mídia não percebeu que o churrasco era uma analogia. Eles não perceberam, os jornalistas, nem mesmo a classe política e nem mesmo muitos do judiciário, que o churrasco era uma brincadeira para dispersar a atenção da mídia. Tanto assim que outros fatores passaram despercebidos. Vocês vão lembrar que, por exemplo, aquela porcaria humana chamada Amoedo expulsou o Salles do novo e colocou o Salles no seu devido lugar, que era junto ao Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo, o Amoedo se reduziu a uma insignificância ainda maior e lamentavelmente arrastou para dentro da vala dos isentões quem queria se vender como uma voz conservadora, principalmente aqui em Brasília. Bolsonaro brincou com o churrasco, mas na verdade quem estava sendo assado ali era o ego dos jornalistas. Ao brincar com o churrasco, Bolsonaro ficou assando os jornalistas ao ponto dos jornalistas não saberem mais o que fazer. O Bolsonaro hoje é a pessoa que pauta a imprensa de acordo com o seu interesse e sua estratégia. E tem um bando de idiotas e imbecis que vão atrás. Não teve a meninada do MBL que, inclusive, entrou na justiça contra o pseudo ou aludido churrasco? O que eu percebo é que ao trabalhar dessa forma, Bolsonaro tira todo o foco, toda a atenção, todas as críticas para cima do seu governo e os seus ministros podem trabalhar e estão trabalhando, enquanto que o Bolsonaro, pela sua capacidade, pela sua inteligência e por suas estratégias, faz com que o pessoal da imprensa fique voltado a ele. É um momento ímpar para quem quiser estudar comunicação. A forma inteligente e perspicaz com que o burro, o brucutu, o amante da ditadura, como ele consegue trabalhar esses níveis do analfabetismo funcional da classe jornalística e da classe política. comete erros, comete, comete exageros, comete, mas quando erra, tem a capacidade, inclusive, de pedir desculpas. No demais, da forma como ele trabalha, da forma como ele joga a imprensa e com a imprensa, a percepção mais clara que se tem é que Bolsonaro efetivamente hoje comanda o espetáculo tanto do campo político, e é por isso que a turma do Rodrigo Maia esperneia e a do Alcolombre bufa, quanto o grupo do judiciário e dos isentões. Para o bem do Brasil e dos brasileiros, nós temos um presidente que, sim, comanda o espetáculo e comanda a retomada do Brasil pelos brasileiros, porque esse, sim, é o maior desafio e é o maior compromisso nosso e do presidente para com o Brasil e os brasileiros de hoje e de amanhã. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.